Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui com o melhor amigo da filosofia. Mário Sérgio Cortella é filósofo, escritor, educador, professor, autor de diversas obras publicadas sobre filosofia e educação. Palestrante, escreve regularmente para diversos veículos do país, além de participar de diversos programas de TV e rádio. E hoje a gente vai falar aqui sobre a vida, o universo e tudo mais. Ainda bem, a filosofia gosta disso. Tudo bem, Cortella, você está bem? Sempre, sempre. Você sabe que é um filósofo alemão do século XIX chamado Edmund Husserl, e todas as vezes que alguém aí lhe perguntava como o senhor está, ele dizia bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. Essa todos nós temos, não é mesmo? E antes de continuar o nosso episódio, eu queria deixar um recado aqui dos nossos patrocinadores da Insider. Que por um acaso hoje eu estou usando aqui essa maravilhosa Tech T-shirt da Insider, que é uma releitura da camiseta básica masculina, só que com os benefícios da tecnologia da Insider. Ela é feita com fibras que se adaptam ao corpo, ela é duas vezes mais macia que as camisetas de algodão, não desbota e não precisa passar. O seu tecido ajuda a evaporar o suor mais rapidamente, além de ajudar também a regular a sua temperatura corporal. Outra parada muito interessante das peças da Insider é que elas têm ação anti-odor, que deixa um tecido desfavorável à proliferação de bactérias que causam mau cheiro. Isso dá para as camisetas da Insider conforto e praticidade perfeitos para você usá-las nas mais diversas ocasiões do dia-a-dia. As Tech T-shirts estão disponíveis em nove cores do tamanho PP ao XXGG, sem contar uma série de outras peças que tem lá na Insider, como bermudas, calças, casacos, camisetas oversized, undershirts e muito mais. E usando o cupom MHM12 no QR Code que vai estar aqui na tela ou no link na descrição desse podcast e no primeiro comentário fixado, você ganha 12% de desconto nas suas compras na Insider. Aproveite! Antes da gente continuar esse episódio, quero deixar aqui um recadinho para os nossos queridos que estão acompanhando esse episódio daqui. Quero pedir para vocês avaliarem esse episódio daqui, se estiverem assistindo no YouTube, deixarem o seu famoso like. Se estiverem assistindo nas plataformas de áudio, avalia a gente aqui com 5 estrelas, tanto no Apple Podcast como no Spotify. Cortella, para a gente começar, tem uma frase do poeta cubano José Martí, que ela é muito famosa, né? Que todo homem deve numa vida ir plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Só que hoje, a gente vê a cidade cheia de asfalto, acho que se olhar para ver onde tem um punhado de terra difícil de achar, as livrarias estão fechando e a gente está tendo cada vez menos filho. Como é que a gente faz para encontrar propósito? A gente reinventa. Quando José Martí levanta essa perspectiva, ele fala da ideia de legado. Legado esse que ultrapasse a vida da própria pessoa, afinal, se alguém supõe que terá um descendente, é para que você mesma ou você mesmo vá adiante. Uma árvore é algo que, em tese, se ela for uma árvore mais duradoura, nos ultrapassa no nosso tempo de vida. E um livro, em princípio, ganharia um ar de duração mais extenso. Hoje, nós temos modificações em relação ao que é livro, ao que é filho e ao que é também árvore. Eu sou casado com uma libanesa, a Cláudia, e os libaneses usam um ditado que eu gosto muito. Ele não vale mais, mas ele já valeu, de que uma pessoa que planta tâmaras nunca comerá do fruto que plantou. Isso porque, em idos tempos, uma tamareira demorava, em média, 100 anos para dar frutos. E, portanto, alguém que uma tâmara plantasse não acolheria dela nada. Faria algo para outras pessoas. A noção de propósito hoje, ela se coloca de vários outros modos. Ela não necessariamente trabalha nessa ideia de você ter um legado que seja idêntico ao que já foi em outros tempos. A cidade em que vivo, que é a cidade de São Paulo, na qual eu estou há 56 anos, ela é uma cidade na qual há uma asfaltificação da vida, mas a flor vence o asfalto. Em vários momentos, a gente se surpreende com uma ruptura do que seria a impermeabilização asfáltica da cidade. E a gente se surpreende com a natureza emergindo. Nós somos posteriores ao início da vida no planeta. E podemos antecipar nossa partida, se nós, assim, acharmos que pode ser. Por outro lado, claro, ter propósito significa, antes de mais nada, colocar para aquilo que é o teu momento presente algo que vá adiante. A própria palavra tem esse sentido. Mas eu não acho tão complexo. Não acho também que as pessoas estejam tendo menos filhos ou filhas porque, simplesmente, é uma decisão consciente. Não acho que o tempo todo é desse modo. É mais complexo fazê-lo neste momento. É um pouco mais custoso em termos de tempo, de vida, de recurso material. E, portanto, há um afastamento de alguns modelos que são anteriores. Eu tenho dois filhos e uma filha, dois netos e duas netas. Já escrevi 49 livros e plantei muita árvore na vida. Portanto, em tese, eu estaria mais sossegado. Mas não estou. Eu quero que haja um passo em que tudo isso que eu fiz, que é um pedaço da minha vida e é um pedaço mínimo da vida em geral, que isso seja contributivo. Que não seja apenas uma árvore para eu mostrar, um filho para me sustentar e um livro para eu exibir. Mas você acha que a gente é capaz de chegar nessa plenitude do... É o famoso entreguei, é isso? Você acha que a gente consegue chegar em vida nessa satisfação? Em grande escala, a ideia de você ter uma obra que você realiza, portanto, algo que te ultrapasse em termos de tempo vital, ela pode estar colocada em momentos muito variados. Em vários momentos da vida, tanto você quanto eu, quanto quem nos ouve, sabe da importância de se supor que você poderia morrer naquela situação. Isto é, não estou falando do perigo, estou falando do momento. Há momentos na minha vida em que se eu falecesse, morresse naquele instante, teria valido. Porque aquele momento ele coroou a circunstância. Pode ser um momento afetivo, um momento de realização, um momento de resultado, um momento de visão, de contemplação. É quando a gente diz, tá bom assim. Esse tá bom assim, ainda bem pra nós que ele não é um contínuo. Porque do contrário, a gente pararia e ficaria só contemplando. Embora nós sejamos capazes de contemplação, essa não é a nossa marca principal. A gente, inclusive, marca horário pra poder contemplar. Diz a hora da meditação, a hora de olhar a natureza. No mais do tempo, a gente está em ação. Mas acho que sim, é possível, em vida, que eu tenha uma percepção de que valeu. A frase que mais se usa é valeu a pena. De maneira geral, a suposição aí de que a vida é um suplício. Portanto, ela é uma pena. E que vale essa pena. Isto é, pra estar viva, viva, você tem uma série de intercorrências. E, como escreveu um dia o Paulo Leminski, pra que cara feia, na vida ninguém paga meia. E se você e eu não pagamos meia, é preciso ir adiante. E nesse contexto que a gente vive, a gente está cada vez mais recheado de informação, notícia, noticiário, WhatsApp, Telegram, rede social. E parece que a gente está cada vez mais recheado de desgraça, né? Parece que o mundo vai acabar cada vez que a gente abre o celular. Como é que eu encontro a felicidade? Como é que eu consigo apreciar um momento de felicidade quando tudo parece que está nessa beira do caos? Esse tsunami informacional que a gente vive, que nos soterra, nos afoga e em vários momentos tira o nosso fôlego. E ele é também uma das maneiras de não pensar nisso que você acabou de dizer. Uma das maneiras mais práticas de eu não pensar naquilo que é a ideia de felicidade é imaginar que eu não teria tempo para fazê-lo e que ela não poderia ser por mim acolhida e cuidada à medida em que eu tenho outras ocupações. Há uma música bem antiga que, cantada por Moacir Franco, né? Ele dizia, não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Essa ideia de uma vida em que não se pode dar abertura para aquilo que pode também ser melhor do que o que é. Nessa hora, como a felicidade é uma ocorrência, ela é uma circunstância, ela não é um estado. Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Afinal, há tantas dificuldades, tantas turbulências, tantas agonias à nossa volta que ser feliz o tempo todo é ser alienado ou alienada, é não ter entendido o que está acontecendo. Mas, por outro lado, a felicidade não se ausenta também de modo contínuo. Ela se apresenta de modo contínuo, nem se ausenta. O que seria felicidade? Não é entender um momento em que a vida vibra de tal maneira que você sente que vale muito estar vivo. Ora, esse anúncio contínuo da catástrofe que nós vivemos, esta ideia de que nós temos o tempo todo, estamos não a um passo do paraíso, como cantou a banda Blitz, mas nós estamos a um passo do desastre, não é tão equivocado assim. Esta percepção, ela veio para a humanidade a partir de 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi jogada sobre Hiroshima e, alguns dias depois, sobre Nagasaki. Até 1945, todo ser humano tinha temor da própria morte ou de pessoas próximas a si. O mundo atômico colocou a possibilidade de nós extinguirmos a humanidade. E, portanto, o anúncio da catástrofe, que é uma coisa menos presente, por exemplo, na tua geração, ela foi muito presente na minha. Eu vivi, eu nasci em 1954, portanto, 9 anos depois do momento atômico. Eu não tinha consciência, claro, até 5, 6 anos de idade, mas eu vivi de 1954, quando eu nasci, de modo imperceptível, depois perceptível. Eu vivi até 1989, sob a ameaça de uma guerra nuclear. A qualquer momento, se diria, vai acabar. Portanto, não é um catastrofismo no sentido do desejo, mas ele é da possibilidade. Nós somos muito arrogantes como espécie. A gente até supõe que nós faremos falta. Em tese, não faremos. Durante a pandemia, nós notamos o quanto que a nossa retirada do cotidiano do planeta faz com que haja até o ressurgimento de alguns tipos de convivência com outras espécies que antes não estavam no nosso circuito. Mas esse modo catastrófico de lidar com a percepção, esse tsunami que eu antes dizia, que traz o tempo todo. A ideia de que dará errado, falta pouco para o fim, me lembra, talvez, um dos dois melhores grafites que eu já vi na minha vida. Eu dei aula na PUC São Paulo durante 35 anos. E esses dois grafites ficaram durante muito tempo em muros na região ali, em Perdiz. Um deles dizia, Marli, você é linda, mas guia mal. Que é uma coisa genial, né? Você é linda, mas guia mal. O segundo ficava na esquina da Zequinha de Abreu com a Cardoso de Almeida. E todos os dias que eu passava ali, eu olhava, estava escrito assim, o apocalipse já é um consolo. Essa é boa, hein? O apocalipse já é um consolo. Nesta hora, há sim um gosto grande de imaginar que vai dar errado. Mais ou menos como a gente assiste a partida de um esporte que aprecia, você já entra com o desejo de que se vença, mas também com uma convicção de que seu time vai perder, por exemplo. Porque isso te prepara para o desastre. Então, nós estamos nos preparando para o desastre. Ele virá. Pode ser agora, daqui a 10 anos. Nós não imaginávamos em 2020 que o que atingiria a humanidade seria algo que veio do nosso meio de convivência. Durante séculos na história humana, nós tememos que a ameaça à vida viria do espaço. Meteoro, um asteroide, preparamos até tecnologia de destruição dessas coisas. E, de repente, uma coisa que nem vivo é considerado um ser vivo, um vírus não é considerado um ser vivo, nos pegou, nos imobilizou, nos manietou, nos liquidou aos milhões. E, nessa hora, nós olhamos e pensamos, bom, não somos tão fortes assim. Mas também, porque ultrapassamos isso, já podemos pensar, mas também não somos tão fracos. É uma questão de medida, de escolha, de parcimônia. O desastre pode ser anunciado. A crônica da morte anunciada, como se diz, como título de livro, ela está sempre nos encantando. A gente tem uma certa percepção mórbida da vida. Você não vem por uma estrada e encontra o trânsito todo congestionado e você imagina algum desastre, algum horror, alguma coisa. E, quando você passa, era só uma obra de recolocação de um gradil. Te dá uma chateação, uma frustração, porque você estava esperando uma coisa um pouco mais horrorosa do que aquilo. Portanto, não pode. Não pode ser tão frustrado desse modo. E, nossa, a grande e última coisa que eu gosto de lembrar nisso é que, como se diz sempre, o Milo dizia isso. A grande desvantagem do profeta do apocalipse é que ele não vai aproveitar a fama. Certo? Porque se ele tiver certo, que vai acabar. Lamento, não terá como aproveitar a fama, porque terá acabado. E outro fenômeno da nossa geração que acho que é difícil de a gente conseguir lidar e até mesmo achar caminhos e tem sido cada vez mais pautado na mídia, grandes veículos, grandes pensadores, é a questão da verdade. Acho que a gente que viveu um pouco antes da internet, do advento da internet, a gente tinha essa coisa do limite da informação, de onde você vai, ter que pegar um jornal, ter que pegar um livro. Quando chega a internet e vem essa inundação da informação, acho que todos nós achávamos que a gente ia ficar mais culto, mais inteligente, a gente ia conseguir ver além de onde a nossa visão alcançava, só que parece que a gente está cada vez mais longe do que é a verdade, ou cada vez mais difícil de distinguir o que é a verdade, o que é real, o que não é real. Como é que eu consigo, Cortella, entender o que é a verdade hoje? Do ponto de vista da filosofia, na história, a verdade sempre foi relativa ao seu tempo. A verdade, portanto, era marcada pela relatividade. Eu não posso olhar uma coisa como verdadeira sempre, em todos os lugares, de todos os modos. Exemplo concreto. Até Galileu, no século XVII, havia uma afirmação de Aristóteles, que é óbvia, que eu vou dizê-la agora. Se você, do alto de uma torre, soltar lá de cima, é claro que é simbólico o que eu vou dizer, junto, ao mesmo tempo, um elefante e um coelho, é evidente que o elefante vai cair mais rapidamente. Isso escreveu Aristóteles. Isso é absolutamente evidente ao nosso raciocínio. O Galileu decidiu uma coisa que pareceria estranha, fazer a experiência, não com um elefante e um coelho, mas com pesos equivalentes. E se você fizer essa experiência, você notará que eles caem os dois ao mesmo tempo, porque não importa a massa, o que vale é a aceleração da gravidade, que é idêntica. Quando eu digo isso que eu estou te falando agora, e eu falava isso, às vezes, em sala de aula, nem sempre o que a gente visualiza ou reflete é o que corresponde à realidade. Quando eu dizia, se eu soltar um apagador de lousa e um giz ao mesmo tempo do alto, eu fazia o gesto. Ao mesmo tempo, é claro que o apagador que é mais pesado vai cair antes. As pessoas dizem, é claro. Aí você solta, eles caem e batem no chão ao mesmo tempo, porque a aceleração da gravidade, como o Newton mostrará depois que ele deu, ela é absolutamente a mesma. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque uma grande parte do esforço feito nos 500 anos mais recentes foi de estabelecer parâmetros para que a verdade, ou seja, a afirmação sobre a certeza sobre algo, que ela tivesse uma universalização ainda com a consciência da provisoriedade. Em outras palavras, uma verdade vale muito no seu tempo, algumas verdades estabelecidas, elas valem por mais tempo. Aquilo que Aristóteles afirmou no século IV a.C., demorou aproximadamente, olha só, aquele leu é do século XVII, demorou 2.100 anos. Como algo, você diz, mas tanta gente fez. Será que ninguém nunca fez a experiência? Claro que fez, mas não tinha legitimidade para enfrentar Aristóteles. Ora, isso vale em todas as outras coisas. Se tem uma maluquice que só um brasileiro e dois irmãos norte-americanos pensariam um dia, como é o caso do Santos Dumont e dos irmãos Wright, é você fazer com que uma coisa voasse por ser mais pesada que o ar. A lógica, ela é afrontada quando se diz uma coisa voará porque ela é mais pesada do que o ar e não mais leve. Por que eu estou insistindo nesse polo? Vladimir Elisio Lianov, Lenin, um grande político e também filósofo no campo do mundo russo do século XIX, depois soviético, aliás, ele é um fundador do Estado Soviético, ele dizia, quando perguntado, existe a verdade absoluta? Ele diz sim. A verdade absoluta é a soma de todas as verdades relativas no fim da história. Quando a história humana terminar, você terá a verdade absoluta como a soma de todas as verdades relativas que vieram antes. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa mais perigosa, que é a inexistência de parâmetros em relação ao que é correto e o que não é. Não se vive a ideia da relatividade social, cultural e histórica da afirmação sobre a verdade. O que se vive é o relativismo. Qual é a diferença entre relatividade e relativismo? Na ideia de que as coisas são relativas, eu estou dizendo que elas funcionam de acordo com determinado tempo, momento e sociedade. Quando eu falo em relativismo, eu estou dizendo que vale tudo. Isto é, você tem uma opinião, eu tenho a outra, então vou dizer que as duas são válidas. Não. Seria temerório que eu juntasse um grupo de pessoas no pátio do Hospital das Clínicas na cidade de São Paulo e fizesse ali uma assembleia, uma votação, para decidir se determinada doença vem de vírus ou bactéria. Não é uma questão de opinião. Algumas pessoas imaginam que seja só opinião. Eu penso, eu tenho direito. Eric Fromm, um pensador, um filósofo e também psicanalista alemão, que nasceu em 1900, portanto, ele pegou uma boa parte do século XX, ele escreve no prefácio de uma obra que liberdade não é licença. O fato de eu ser livre para dizer o que eu quiser não me autoriza e nem me dá a legitimidade para falar qualquer coisa. O fato de eu pensar assim não significa que assim seja, significa apenas que assim eu penso. Para que haja aquilo que se chamamos de verdade como algo que tenha presença, é necessário um consenso. Um consenso que a gente sabe que é provisório. Nós imaginávamos em ciência várias coisas no século XIX que se deixou de supor no século XX. Outras não. Nós deixávamos imaginar no século XXI que no século XX se tinha uma outra percepção. Não é tudo que muda. O mais perigoso nesse momento em que o mundo digital abre qualquer porta é que a opinião passa a ter um valor que em algumas situações ela parece superior ao consenso marcado, testado, provado. Mas a gente também tem um fator que acho que talvez seja o mais perigoso, o mais difícil de a gente lidar que é um pouco dessas boias factuais que a gente acaba tendo. É o famoso caso da ozonioterapia. Quando surge aquele novo tratamento maravilhoso que você olha e fala mas a base em de quê? É um médico com CRM. Ou quando tem a pílula mágica contra o câncer. Quando a gente acaba tendo... Porque parece que a gente acaba tendo figuras notórias, notáveis. Poxa, a gente está falando de médicos, estamos falando de pessoas que têm diploma que a gente admirou durante muitos anos vindo com coisas que a gente olha e fala pô, mas a comunidade... Uma parte da comunidade científica não acredita nisso. Uma outra parte pequena dá base pra isso. gera um conflito na gente também, né? Sim, gera. Gera porque a grande questão é onde eu ancoro a minha concepção. Onde eu posso apoiar aquilo que penso de modo que isso não seja balançante. E, portanto, não desabe. Até há algumas décadas isso era menos complexo porque o que estabelecia o critério do que seria uma verdade científica ou não ou uma verdade técnica ou não eram sociedades, grupos que eram mais restritos. Em que não haveria como pessoas, entre aspas, laicas, leigas, opinarem. Hoje, a possibilidade de expansão da opinião individual em que cada pessoa é um emissor de informação e também de criação e de ficção e não apenas um consumidor fez com que a gente tivesse mais dificuldade para afirmar o que será entre nós um consenso. Te dou um exemplo concreto. Pessoas que acreditam que a Terra é plana só tem uma maneira de comprovar isso. E, de maneira geral, as pessoas que não acreditam em algumas coisas, elas não acreditam em coisas que são improváveis, que não dá para eu provar para ela. Porque para eu provar para alguém que acredita que a Terra é plana que a Terra não é plana, eu teria que tirá-la do planeta para que ela pudesse observar uma forma um pouco mais ablongada do nosso planeta. Como eu só posso fazer isso com esses milionários que de vez em quando saem para observar o planeta à distância? Um pouco mais complicado. Mas eu nunca vi ninguém que seja negacionista em relação à teoria da gravidade. Alguém que diga assim, essa teoria da gravidade faz parte de um complô internacional, isso aí é uma forma de nos amarrar, manietar, para a gente acreditar em coisas que não são verdade. Não é verdade a teoria da relatividade, desculpe, da gravidade. Ela se joga de um prédio. Porque ao se jogar, ela vai desabar e perecer. E aí será provado. De maneira geral, todas essas crenças dessa natureza, elas são o improvável. Por exemplo, vacina faz mal. Como seria a maneira de comprovar isso? Não vacinar ninguém. Como isso é uma irresponsabilidade, dado que a ciência acumulou alguma informação, mas essa informação acumulada, ela não é uma garantia de que será sempre assim e nem de que só aquilo é verdade. Você trouxe à tona algo que é importante. são o que a gente chama em filosofia de argumentos a domine. Isto é, será verdade porque é o Cortella que está dizendo ou é você que está dizendo? É o argumento de autoridade. Na educação mais antiga na família, quando você checava com o adulto ou colocava em xeque a ordem, a instrução, por quê? Porque eu quero. Ou a frase, porque eu sou teu pai. Então, esse argumento que não é um argumento, que ele é um argumento de autoridade, ele faz com que se tenha ali mais o temor do que a compreensão. Ora, o que a gente hoje ainda não estabeleceu é porque nós estamos no meio da tempestade. Se tem uma coisa difícil no meio da tempestade é sem enxergar direito. Aí, em filosofia, a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Porque você entender melhor a água, você tem que sair dela um pouco. Ora, nós estamos no meio disso. Nós ainda não estabelecemos quais serão e se teremos essas formas de apoiar o que se entenda como verdade ou não. O que eu sei é que a formação científica que algumas pessoas têm, eu entrei elas por obrigação, ela nos leva a buscar critérios que sejam ampliados para que eu não ancore as minhas certezas em bases que são mera opinião. Isto é, eu não considero que a achologia ela seja a ciência mais expressiva. Alguém diz que a ciência se equivoca e é verdade, ela pode fazer e faz até o momento que ele precisa passar por uma cirurgia de retirada do apêndice. No momento que ele estiver ali a um passo de ter uma septicemia ou infecção generalizada, eu não tenho dúvida que toda a descrença dele na ciência é mais ou menos como na teologia em que os ateus vão até o momento que o avião balança. É isso. Certo? Portanto, existem algumas certezas que a ciência de fato ela marcou um caminho e isso não se comprovou correto, mas no conjunto da obra a ciência ela é muito mais certa. Eu não sou incapaz de certezas, mas eu sei que uma comunidade que se dedica a isso tem maiores certezas do que eu. Isso significa que eu me entrego de modo inocente e ingênuo? Não. Basta se olhar a história para ver os equivos que já aconteceram, mas não todos. Se eu sentasse hoje aqui com o Alperheimer para conversar com ele, talvez ele dissesse, olha, se eu soubesse eu não teria feito. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele pode até dizer depois que ele se arrependeu, como alguns dizem que Santos Dumont se suicidou no Guarujá, no litoral paulista, porque ele ficou arrependido de ver aquela obra ou o Nobel, Alfredo Nobel que inventou a dinamite e que ele decidiu que, poxa, como é que eu crio uma coisa com essa condição? Nem sempre a consciência é nessa direção, mas a comunidade científica ela tem no momento ainda alguns desafios mais complexos. O bom da filosofia é que filosofia não é ciência. E outra coisa que a gente tem discutido muito também, acho que principalmente quem tem sido o agente dessa discussão muito forte nos últimos meses na internet seja o Monarque, é a questão da liberdade de expressão. Então a gente teve alguns casos do Monarque recentemente, Léo Lins, a gente tem tido algumas outras figuras que tem discutido muito qual que é o limite da liberdade de expressão e se deveria existir um limite para a liberdade de expressão na sociedade em que a gente vive. Como é que eu consigo traçar, Cortella, aonde que acaba essa liberdade de expressão? Vou voltar ao Eric Fram. Tá. Liberdade não é licença. Por exemplo, eu sou livre para dizer o que eu pensar, mas eu tenho que arcoar com a responsabilidade disso. Por exemplo, eu não posso, e é o exemplo mais antigo, eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim fogo e não havendo isso e produzindo pânico dizer que era só a minha opinião, que eu sou livre para fazê-la. Alguém que o fizer terá de assumir a responsabilidade. Eu sou livre para dirigir depois de ter ingerido a bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para isso. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazê-la. Se eu dirigir após ter tomado bebida alcoólica, eu tenho que assumir a responsabilidade sobre isso. E eu sou livre para dizer e escrever no mundo digital, nas redes, o que eu desejar. Eu assumo a responsabilidade sobre isso. Exemplo, eu tenho 20 milhões de seguidores somando as várias redes. Uma parcela das pessoas escreve contra mim. Uma parcela. não é tão significativa, pelo menos não me disseram. Ou talvez esteja me poupando que eu sou mais idoso. Você nunca leu os comentários, Cortella? Sempre faz bem. Eu leio, sim. Mas pode ser que haja uma seleção para preservar o idoso. Mas ainda assim, eu faço uma distinção sempre entre opinião e acusação. Se alguém escreve assim ou diz, Cortella é feio, Cortella escreve mal, Cortella tem um sotaque estranho, Cortella é imbecil, isso é opinião. Se escrever, Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão, isso não é opinião. Assuma. Aí ele diz assim, mas eu sou livre, desde que você não incorra em algum tipo de ilícito. E aí eu volto à tua parte. Qual é o limite? O limite é o que a sociedade combinar. Não podemos fazer apologia de estruturas políticas homicidas. De quem é essa ideia? Do conjunto social. Onde está isso na nossa legislação? Ah, mas eu não concordo. Então vamos lutar para mudar a legislação. Se você não concorda, você não apenas é alguém que diz o que pensa, mas se organize para mudar aquilo que aí está. Ou você acha que quando o regime escravagista no Brasil, as pessoas não revoltaram-se uma parte contra a abolição daquele horror que é a escravagismo. Claro. Por isso, quem constrói o limite é o conjunto social. Nesta sociedade, assim como eu disse assim, nesta casa, na minha casa, isso não é feito. Nesta casa não se fala palavrão. Ou nesta casa não se conta piada racista. Ou nesta casa não se humilha as pessoas. Isso é uma decisão. Ah, mas eu não concordo. Eu sou livre. Então você não fica nessa casa. Ah, mas é porque eu quero ficar. Então vamos recombinar. É impossível uma convivência se as pessoas imaginarem que no lugar da liberdade de ser autonomia ela é soberania. Autonomia é o fazer o que eu quiser no âmbito daquilo que é coletivamente combinado. Soberania é o fazer o que eu quiser independentemente dos outros existirem. Por isso que a gente chama um rei de soberano. A quem ele deve explicação? A ninguém. A quem ou alguém que tem autonomia deve explicação? é o conjunto da comunidade. Existe um limite para o humor? Em tese você diria o limite da responsabilidade. Eu não sou avesso que alguém diga mas a arca é consequência. Sairá do programa será detido vai perder o direito. É escolha. É escolha. Eu posso falar o que eu quiser nos meus comentários no rádio e na TV. Eu assumo a responsabilidade. Te dou um exemplo final. Há uns dez anos eu pousei no aeroporto de Salgado Filho em Porto Alegre e um grupo de jornalistas me aguardava porque uma pessoa houver escrito e dito nas redes sociais que eu era um analfabeto funcional. Não tem nenhum problema. Ela tem o direito de dizê-lo. Aí o jornalista dizia o que o senhor pensa de fulano falar que o senhor é um analfabeto funcional? Ela dizia o seguinte isso aí é uma opinião ou é resultado de uma pesquisa científica? Eu falei não, é uma opinião. Então é uma opinião. O artigo 5º da Constituição garante. Dizer que eu sou um analfabeto pena que a pessoa use o analfabeto como xingamento porque o analfabeto é um crime social. O analfabetismo não pode ser usado como xingamento. Mas ainda assim é uma opinião. Se dissesse que eu era corrupto, ladrão era outra coisa. Se dissesse que eu era um criminoso, um assassino aí não é opinião. Por isso pode um humorista pode alguém dentro de um podcast algum programa dizer o que ele pensa pode assuma a responsabilidade. De novo, Eric Fromm liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não é algo que me autoriza a fazê-lo. Mudando um pouco de assunto aproveitando que você falou sobre analfabetismo queria falar um pouquinho sobre educação. Eu estava assistindo um maravilhoso episódio que você gravou com a Bujanra do Provocações faz tempo faz coisa de 20 anos acho. E você falava muito uma palavra que me fugiu agora que é o pedagocídio pedagocídio uma palavra me pegou bastante assim ela não existia se a palavra aparece pela primeira vez claro pessoas de filosofia criamos palavras é uma liberdade poética não vou dizer que eu aprendi isso com o Guimarães Rosa que seria uma ofensa ao Guimarães Rosa mas ele fez isso muito e a palavra pedagocídio é exatamente para a gente anunciar o que significa estruturas que caminham para a destruição das condições pedagógicas. Eu sou filho de professora aliás inclusive minha mãe quando ficou sabendo que eu estaria aqui com você te mandou um beijo falou que aliás amigas dela são muito fãs e nós somos todos solidários da ideia do magistério e eu queria perguntar para você como é que está a questão da educação hoje ter em consideração o ambiente em que a gente vive não só em questões de tecnologia inteligência artificial internet celular em sala de aula mas também o próprio ambiente da sociedade em que a gente vive ainda faz sentido a estrutura que a gente tem escola, faculdade não, a escola ela é um processo que lida com vida vida é mudança é claro que nós não podemos congelar as condições em que a estrutura escolar está há um grande antropólogo mineiro chamado Tião Rocha em que ele usa uma expressão genial ele às vezes se refere à escola não como escola formal mas como escola formal ou seja aquela que congela cadáveres e situações anteriores evidentemente que nós tivemos no Brasil nos 30 anos mais recentes um avanço absolutamente inédito na área de educação escolar pública lembrando que a educação pública ela pega 86% das pessoas que estão na escola o ensino privado é um direito ele é necessário mas ele é muito diminuto ele é pouco mais de 10% do total que se tem na sociedade então falar em escola é falar na prática da escola pública e essa escola pública sofreu um avanço significativo que está marcado pela imagem que eu vou usar agora com você nós ficamos durante séculos na UTI na área de educação escolar nos 30 anos mais recentes a gente saiu da UTI para a enfermaria mas não tivemos alta significa que as nossas condições de educação escolar ainda elas são indigentes mas não para sempre havia um movimento de decolagem e melhoria nos 30 anos mais recentes especialmente depois de alguns governos gerais que ajudaram a criar essas condições no entanto nós tivemos um retrocesso significativo na gestão anterior porque houve ali a ausência de um projeto pedagógico que não fosse o destrutivo ou seja de não fazer nenhuma inserção de ideias em relação a formação docente a projetos de alfabetização que fossem mais universais ou a relativização daquilo que é negativo nas condições de trabalho por isso o pedagogídio ele se coloca quando você retroage aquilo que estava crescendo nós demoraremos pelo menos sem aí fazer uma profecia tonta pelo menos uma década para recuperar a atitude que fez com que nós voltássemos atrás em algumas condições que estavam crescendo com ideologias variadas e não numa única direção por outro lado claro a educação escolar ela acaba tendo de absorver aquilo que é novo durante o momento pandêmico que uma parte das crianças teve ensino remoto não ensina a distância ensino a distância é um conceito mais complexo o ensino remoto eu ouvia um dia duas colegas professoras como tua mãe é professora duas colegas de rede pública que me escreveram dizendo o seguinte professor sabe o que a pandemia nos ensinou primeiro nem nós éramos tão ruins assim para lidar com tecnologia que a gente não está habituada e nem eles isto é crianças adolescentes são tão bons assim com tecnologia nem nós éramos incapazes de aprender a lidar com isso e nem eles eram tão capazes porque o uso da tecnologia como distração é muito diferente de utilizá-la como mecanismo de aprendizagem a inteligência artificial que agora se anuncia cada vez mais galopante ela traz novos desafios a área de filosofia não é tão afetada por isso porque a gente lida com reflexão algumas áreas do conhecimento e eu não posso mais por exemplo se eu sou um professor de literatura ou de filosofia e você é meu aluno passar para você como tarefa avaliativa para ver se você lê um livro me entregue no final de semana ou na segunda-feira um resumo da obra Os Maias do Eça de Queiroz isso é fácil 30 segundos mas é diferente eu dizer assim que você deve representar uma cena que está na página 16 isso ela não faz eu posso pedir para você me apresentar uma síntese da obra Romeu e Julieta do Shakespeare outra coisa é pedir para você representar a cena você e outro colega em que Romeu e Julieta estão no balcão conversando há coisas que a inteligência artificial faz e fará e outras que não dependerá da nossa inteligência eu não posso dar modelos antigos para umas realidades que são agora novas a escola passa por movimentos em que se imaginaria no primeiro momento que nós teríamos uma inundação tecnológica e já se notou que algumas atividades eu vou usar um termo da música unplugged elas são mais eficientes exemplo concreto uma parte das redes das sociedades no mundo que tem estruturas educacionais mais avançadas com uma qualidade social mais reconhecida elas deixaram de lado algumas ferramentas tecnológicas que elas são muito boas para alguns caminhos mas elas não servem para a reteção de conhecimento dizendo de outro modo a tela não é sempre um bom lugar para você fazer uma leitura um estudo e é uma coisa que eu acho que a gente tem percebido até mesmo eu adulto que está cada vez mais difícil parece estar cada vez mais difícil prestar atenção nas coisas ou a gente ter às vezes eu paro para ler muitos livros ao longo da minha vida e nos últimos anos eu tenho percebido que às vezes pego para ler aquela vontadezinha de puxar o celular de ver o zap como você acha que isso afeta também o dia a dia dos alunos quando você por exemplo está numa aula numa atividade que não é interessante eu vou dizer um óbvio ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa certo como é o subtítulo do livro meu com o Gilberto de Menstein que já faleceu que é o que importa saber o que importa e o que é que importa se eu estou numa aula como professor vou fazer 50 anos de magistério meio século é bastante tempo se eu estou numa aula que os alunos têm interesse que está conectado a vida dele pode passar o que for do lado de fora que ninguém vai nem olhar se eu estou numa atividade eu não preciso de celular nem de sala de aula nem de computador distrativo se eu estou numa atividade que não tem a menor conexão com quem está ali até o movimento da janela do lado de fora vai distrair você provavelmente quando estava digamos no final do ensino fundamental 2 o antigo ginásio se a aula não te interessava como você não podia sair e como não havia outra coisa para você fazer a não ser ficar ali você ficava desenhando na última página do seu caderno desenhava viu se a gente recolhesse a última folha do caderno de tanta gente nós íamos avaliar o tipo de conexão com o assunto te dou um exemplo concreto você lembrou no início eu sou professor sou palestrante eu faço palestras entre aspas artesanais de fermentação natural ou seja não tem nada de tecnologia exceto o microfone e as pessoas ficam uma hora e meia uma hora passando atenção desde que eu me conecte nela não é a situação tecnológica em si que vai fazer com que eu tenha mais ou menos atenção é o meu interesse certo mas você acha que o professor hoje ele é valorizado no Brasil e ele consegue ter o recurso para apresentar esse tipo de aula não tem ainda mas é uma decisão da conjunto da sociedade nós somos dois milhões e meio de pessoas no Brasil que somos docentes essas pessoas de maneira geral tem condições absolutamente precárias de atividade não é a responsabilidade nossa essa precariedade nossa tarefa é fazer o que há de melhor com essas condições nessa hora evidentemente que não não há Darcy Ribeiro um dos nossos maiores educadores aliás a lei de diretriz e base da educação nacional que é a constituição entre aspas da educação que está em vigor é um projeto dele quando era senador ele morreu em fevereiro de 1997 era senador da república deixou uma obra maravilhosa em várias áreas mas em julho de 1977 ele fez uma conferência de abertura da reunião anual da sociedade brasileira para o progresso da ciência que aquele ano foi na PUC São Paulo e ele começou a fala dizendo a crise da educação no Brasil não é uma crise ela é um projeto frase famosíssima isso aquela é um projeto nesta hora o sentido qual é que é uma série de intenções e condições que propositadamente não favorecem uma elevação das condições também de trabalho da atividade docente o mais surpreendente é que nós sejamos uma das dez economias mais poderosas do planeta com o nível educacional escolar que nós temos o milagre brasileiro de fato nos anos 70 se falava do milagre brasileiro como a nossa economia que crescia dentro dos modos chineses do século 21 o milagre não era que a gente crescesse tanto era a gente não ter deixado de crescer com uma condição de escolaridade de formação nesse campo agora por último nisso a gente não pode restringir a educação à escola a escola é uma das formas da educação nem é a mais contínua na vida das pessoas ela no dia a dia em número de horas de dedicação o tempo na escola é menor do que em outras atividades que se tem por isso nem em formatofobia que é aquele pânico do mundo tecnológico digital e nem em formato latria que é uma adoração dessa questão sempre haverá a possibilidade de alguém se desconectar se aquilo estiver fora do campo de interesse pergunta que qualquer pessoa faria e você pode nela pensar também como eu bom então tem que ensinar o que os alunos querem apenas não esse é o ponto de partida não é o ponto de chegada eu não posso chegar e dizer assim vocês vão ler para a próxima aula amor de perdição do Camilo Castelo Branco apenas eu tenho que seduzir antes eu tenho que começar uma conversa sobre o fato de você se apaixonar por alguém que você não deve ou alguém que não presta atenção em você e essa pessoa está com outra como é que é esse mundo e se você é jovem e as dores e sofrimentos dentro disso é decente ou não alguém estando com outra pessoa você ir atrás dela ou o que você faz recua ou luta até o fim para ter aquela pessoa contigo e se ela não quer o amor não correspondido é a dor mais forte que existe se eu crio uma ambiência aí eu digo olha tem um livro que trata disso chama amor de perdição do Camilo Castelo Branco e se eu contar para vocês como é que termina como é que é essa perdição como é que é o final da história você já imaginou eu trabalhar com eles no Machado de Assis trabalhar a ideia forte se Capitu traiu ou não pô Capitu me pega sabe por quê eu odiava na escola achava horroroso acho que dois três anos depois que eu me formei um dia de besteira uma amiga minha uma colega minha falou pô tu já parou para ler eu falei não eu fui ler cara eu li me apaixonei eu falei putz cara passou passou por mim na escola isso e eu não não peguei mas há uma responsabilidade nessa ideia que é nossa da docência mesmo com as condições que não são favoráveis de maneira contínua um professor uma professora tem sim a necessidade de fazer um esforço não sozinho mas tem de fazer para encantar o conhecimento ele tem de ser encantador eu não posso numa discussão em filosofia começar a fazer uma aula por exemplo sobre Heráclito e sobre a discussão entre os eleatas entre aqueles dentro da filosofia que trabalham com a expressão sincrética do paroxismo ontológico que é uma frase que serve só para eu mostrar a sabedoria mas ela não significa para quem está do outro lado mas eu posso começar Heráclito fazendo uma questão o que é que significa dizer como afirmou Heráclito que nenhuma pessoa toma banho duas vezes no mesmo rio porque quando você volta nem você é o mesmo nem o rio é o mesmo uma parte do meu público nas redes sociais tem 12 anos de idade alguns dos pedidos mais fortes que eu recebo e para mim é sempre afetivo de uma foto de pedir para fazer uma selfie as pessoas tem 10 12 anos de idade claro que não é o meu público mais expressivo mas é um público que chega até mim e aí eu pergunto mas onde você me viu ué eu te vi no tiktok eu tenho 2 milhões de seguidores no tiktok não precisou nem dançar em cutela ainda não no entanto do que que eu falo de algumas coisas que capturam não sou eu que faço isso sozinho eu faço isso ancorado em situações que são a formação a mídia social a ideia de tecnologia ela pode servir quando eu estou encantado tanto faz a idade da pessoa e o conteúdo se aquilo gruda em mim eu não largo dizer assim ah mas essa meninada para nos usar o termo molecada que é mais ofensivo em alguns estados no Brasil mas essa meninada ou como a gente diz no sul essa piazada não está afim de nada eles não tem esforço dependendo do que vai ser apresentado no estádio num show ele é capaz de ficar 10 horas na fila para comprar o ingresso depois vai até o espetáculo fica 8 horas esperando na lama esperando chover sem comer direito pagando uma nota por um cachorro quente e enquanto estiver ali numa felicidade imensa a prova que o Cortella conhece a fanbase da Taylor Swift não é não é só Taylor minha grande fixação hoje na música é Billie Eilish Billie Eilish claro uma menina que nasceu em 18 de dezembro não poderia esquecer essa data porque tem a ver com parte da minha trajetória minha esposa também nasceu em 18 de dezembro e eu gosto você diz assim mas você conhece Taylor Swift ou conhece o Billie Eilish claro sou professor diz como não é que eu conheço porque os alunos ou os alunos falaram para mim é que se eu não entender o que os emociona se eu não entender porque que ele curte Taylor Swift porque que ele fica horas ou ela fica horas aguardando para um espetáculo eu não consigo ensinar Platão Aristóteles Heráclito eu tenho que saber o que que mexe com a pessoa porque se eu entender o que mexe com ela o que que emociona um menino de 12 15 20 anos de idade o que que ele gosta qual filme ele assiste que tipo de música ele curte quando ele baixa no streaming ele baixa o que e por que que tipo de letra faz alguém que faz com que ele fique grudado naquilo no lugar de eu desprezar por exemplo rap diz ah isso é uma música secundária ou funk se eu sou uma pessoa que lida com pessoas e tem a tarefa também de ajudá-las a se formarem eu preciso estudar o funk como letra como a ideia não mas isso aí tem a ver só com pornografia ou com a ideia de uma geração sem rumo não é isso o que gruda um menino pra ele dançar o funk que ele querer é uma menina é aquilo que eu tenho que entender pra poder chegar com a minha área pra isso eu tenho que ouvir eu não sou obrigado a gostar mas eu tenho que entender e se é a tecnologia que vai aproximar então tem que ter familiaridade com ela se é a inteligência artificial que vai chegar como aquela que vai abrir uma nova rota no lugar de sair correndo e dizer isso é coisa do diabo talvez eu precise não fazer um pacto com o diabo mas me aproximar disso e entender porque ela pode não ser minha adversária em relação a inteligência artificial eu digo sempre eu não fico tranquila minha avó Rosária minha avó italiana que viveu no Brasil boa parte da sua vida dizia tudo que você não souber desligar não ligue essa até é uma pergunta que eu tenho aqui é no seu ponto de vista como a tecnologia pode ser uma aliada no processo educacional e como ela também pode ser uma possível ameaça aos valores humanos para a minha geração isto é para pessoas que têm minha idade de 70 anos o filme definitivo sobre isso foi 2001 no espaço portanto quando Arthur Clarke escreveu o livro depois Stanley Kubrick fez o filme do Hall 9000 isso do Hall uma das coisas mais assustadoras na minha memória a única coisa que me dá pesadelo são duas um é o meu time e o Santos ficar na área de rebaixamento e ser capaz de cair a segunda é lembrar da voz do computador dizendo logo cedo assim que os astronautas chegavam good morning Dave maravilhoso isso é genial só que é assustador porque o problema é que hoje a gente diz que a tecnologia faz só o que a gente manda a minha questão é que quando eles não obedecerem mesmo que o Asimov na obra sobre o robô tenha colocado as três leis da robótica que entre elas impedem que o robô faça mal a um humano a gente não tem todo o controle a parte dos livros deles é sobre essas leis sendo burladas no campo da educação escolar a tecnologia pode ser uma aliada em várias situações quanto a agregação de material a oferta de um arsenal de conhecimento um inventário daquilo que eu preciso saber um chatbot um chatbot ele me ajuda imensamente a fazer algumas coisas ele agrega informação mas eu preciso ter critério outro dia Pedro né Cortella ele e eu temos um podcast também e aí ele resolveu fazendo uma experiência fazendo uma experiência ele trouxe um computador pra gente conversar sobre inteligência artificial e ele digitou um prompt pro computador que era por um chatbot escreva uma palestra ao modo Cortella demorou 12 segundos pra vir num texto que em tese era o meu modo era o meu modo mas não era eu havia uma série de equívocos mas havia um nível de acerto maior do que o número de equívocos como na sequência a gente aprendeu a melhorar a pergunta ele foi ficando melhor no tipo de resposta até aí é uma ferramenta que você pode dizer divertida serve pra gente checar pra ver até onde eu sei caminhar com essas coisas mas economiza tempo esse é o lado bom a tecnologia como ferramenta de apoio a um lado negativo que é ela substituir algumas habilidades da inteligência que vão me prejudicar por falta de uso é como uma estrutura muscular eu tenho 70 anos e eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto que é musculação três vezes por semana eu acho até é uma negação de uma das leis de Newton que lembra que a inércia todo o corpo em tese se eu inverter tende ao repouso a menos que haja um movimento em direção contrária mas eu tenho que fazer o que isso significa que também acontece isso em relação a uma das nossas habilidades por exemplo uma parte das escolas não ensina mais letra cursiva porque hoje as crianças se habituaram ou de fazê-lo com a chamada letra de forma ou a letra capitular ou ela vai lê-lo desse modo no entanto isso não significa que a gente vai perder a habilidade de escrever em letra cursiva bom precisa ver se é relevante essa habilidade a gente perdeu a habilidade de acender vela nos postos à noite na hora de dormir o maior susto que eu tomei quando cheguei na cidade de São Paulo em 1967 eu tinha 13 anos de idade cheguei com a família para morar foi entrar um dia num prédio em que o elevador não tinha ninguém para fazê-lo subir e descer pode parecer estranho para quem nos ouve que está agora em 2023 mas eu estava habituado que o movimento de um veículo como aquele era feito com alguém fazendo com que ele subisse e descesse ora esse espanto é o mesmo espanto que meu avô Hector teve a primeira vez que indo a Londrina cidade onde nasci ele viu um aparelho de TV ele nunca tinha visto e viu ligado e qual foi o passo dele ele foi se aproximando da TV porque havia ali uma dissintonia as pessoas que apareciam na tela estavam pequenininhas mas a voz era de alguém fora da TV portanto não batia figura e fundo a voz era uma voz como essa que eu estou usando e a imagem não era ele chegou passou a mão de leve na tela da TV na imagem para ver se ele sensibilidade tinha daquilo afastou-se de ser coisa do demônio de ser italiano ora que coisa interessante quando a gente imagina que a tecnologia ela pode ser de fato uma ferramenta de liberdade coletiva ou ela pode não sê-lo a decisão está na nossa mão no momento se nós outorgarmos esse tipo de poder ético porque até o momento a diferença entre mim e a inteligência artificial é que eu tenho compromisso com a verdade no momento eu tenho critérios éticos se isso é certo ou errado como a noção de ética ela é uma noção no momento humana evidentemente que uma inteligência artificial ou uma tecnologia não se descerá por si as bombas em Hiroshima e Nagasaki não saltaram dos aviões e disseram vamos pegar essa turma claro que não elas foram ali colocadas você diz não mas ela nunca será tecnologia independente mesmo do humano não temos tanta certeza dessas coisas até 2020 a gente nem imaginava que teria vivido os três anos que vieram na sequência a nossa pré-ciência ela é muito limitada por isso eu não tenho em relação a essa tecnologia nenhuma concepção de aderência triunfalista mas também não tenho uma percepção catastrofista dependerá do rumo que a gente vai dar até o momento para surpresa coletiva nós estamos só brincando com isso é um jogo e por falar em jogo essa pergunta daqui foi escrita pelo chat GPT para o Cortella que bom foi um pedido do querido chat ele fez uma das coisas que os chats querem é provar a si mesmo e ver inclusive se o que eles estão fazendo se aquilo pode ser algo que dará mais poder ou não a pessoa que melhor escreveu sobre isso foi o alemão Goethe ele fez um poema clássico chamado Aprendiz de Feiticeiro esse poema foi um dia transformado em desenho animado pelo Walt Disney no filme Fantasia quando o Mickey a personagem ali o feiticeiro sai e diz que é para ele lavar e limpar o castelo e ele pega a varinha do feiticeiro do mago e faz com que vassouras baldes funcione por si mesmo e inunda tudo Goethe entendia alguma coisa dessa coisa e a minha avó Rosária também tudo que não souber desligar não ligue entrando aqui na nossa reta final Cortella tem um assunto que eu não poderia não falar com você você casado certo sou casado quanto tempo casado eu sou casado há 46 anos mas não com a mesma pessoa tá porque as vezes quando alguém fala mas como você já não se separou e casou novamente sim mas você perguntou há quanto tempo eu sou casado como alguém pergunta quantos anos você dá aula não digo 5 numa escola 12 na outra faz tudo sentido eu sou casado há 46 anos e sou casado com Cláudia há 10 uma coisa que a nossa geração e essa daqui acho que é um talvez seja o maior salto que a gente possa falar em questões de relacionamento tem que lidar talvez em relação a sua é a questão dos amores em tempos de internet então nós hoje temos redes sociais aplicativos a gente tem novos modelos de relacionamento a gente tem novas estruturas a questão do divórcio é uma coisa que mudou completamente o jeito como a gente se relaciona você acredita que as pessoas mudaram a relação com o amor ou pararam de acreditar no que é o amor não ao contrário eu sempre brinco eu não fui casado uma única vez e nenhum dos meus filhos ou filha decidiu se separar um dia todos os três se casaram e continuam casados há bastante tempo aliás os três fizeram uma coisa que chocou muito a minha geração e eu até reuni cada um deles no seu momento para dizer isso é um absurdo correu sangue na minha geração para a gente não fazer isso que eles fizeram que era noivar isto é a minha geração cresceu nos anos 1960 e 70 recusando algumas formalidades eu fui fumante durante 30 anos nenhum dos meus filhos aderiu ao consumo do tabaco a minha geração que era uma geração hippie ela vivia a ideia de amor como o amor mais livre aliás porque a possibilidade de você poder ter uma sexualidade sem gravidez ela apareceu em 1966 pela primeira vez de maneira direta com a pílula anticoncepcional e a liberdade de convivência etc a geração mais nova como a tua entrou num processo de pânico a partir de 81 com o HIV a minha geração caminhou durante 20 anos com a ideia do seja livre vá ame ou desame mas vá a geração cresceu assustada com o HIV é que a sexualidade ou sexo mais diretamente não era risco de gravidez era de morte essa ideia ela evanesceu ainda bem mas persiste ainda uma noção muito romântica a geração atual mais jovem por incrível que pareça ela é mais romântica do que a geração com mais idade como a minha ou seja as pessoas tem mais ritos em relação a isso gostam mais de ir a lugares e contemplar paisagens tem mais pactos em relação àquilo que adere faz com que uma pessoa grude com a outra são mais fiéis no tempo em relação à mesma pessoa quando você está ligada ou ligado a alguém até você pode dizer não tenho compromisso a única coisa que eu acho estranho é que é uma geração que fala muito sobre sexo e faz pouco sexo fala bastante entre aspas fazendo aí um trocadilho tonto mas que funciona é mais sexo oral de falar sobre sexo do que de fato por exemplo praticá-lo mas eu não estava falando de sexo estava falando de casamento as coisas elas se mesclam o número de divórcios no meu entender daquilo que eu vejo ele é maior na geração que tem mais de 45 anos do que na geração que tem menos você diria ué qual é a razão primeiro a possibilidade de você ter algum test drive que permite uma fixação de valores partilhados maior segundo porque se inicia esse modo de convivência que seria digamos marital esposal com quem for mais tarde eu fui pai com 22 anos a primeira vez depois eu fui de novo aos 24 e de novo aos 30 portanto você imagine aos 22 anos eu já tinha alguém ali naquele movimento que poderia fazer com que um casamento fixasse ou desabasse a depender das condições aí volto a tua questão mais funda será que mudou a ideia de amor sim será que as pessoas elas são mais afáveis aos processos de aproximação porque a tecnologia permite o que eu temo é que se faça uma virtualização excessiva da convivência você sabe que o momento pandêmico trouxe muitas rupturas porque aí é uma das leis da física dois copos muito próximos produzem atrito né pessoas não estavam habituadas a tanta convivência a ideia de você estar o tempo todo muito próximo de alguém para quem conseguiu se afastar um pouco e se retirar durante o momento pandêmico mais forte foi um lidar eu tenho experiência de convivência ainda assim durante parte de 2020 2021 como o Claudio e eu ficamos no home office muito tempo nós tínhamos combinações entre nós por exemplo alguns horários já programados por nós a gente dizia bom das 10 às 12 a gente não procura não fala cada um fica olhando suas coisas de maneira a gerar algo que é saudade agora por último o virtual ele tem seus encantos e tem seus desencantos eu desafio sempre pessoas que tem uma adesão exclusiva à virtualidade assim a me explicar o gosto de uma laranja certo ou se você quiser como é que você mostra pra mim o que é uma coisa fofa ou você tem a experiência daquilo sensorial ou não tem é possível que eu por exemplo tenha sexo virtual outro dia me perguntaram o que o senhor acha de sexo virtual eu disse qual não é certo eu falei como assim mesmo quando você está numa situação física somática ainda assim a tua mente tua carga tua história toda ela está ali de modo virtual você não está numa relação só com aquela pessoa que você está é um combo nem que isso não signifique uma multiplicidade de relações ora nessa hora a ideia de uma nova geração essa geração que é a vossa e eu vou dizer isso sem nenhum tipo de petulância ela é muito mais conservadora nos costumes né quando alguém diz assim não porque a gente fazia isso aquilo eu falei peraí algum de vocês um dia aos 18 anos transou em cima da sala né na mesa do diretor na escola ou fez alguém fez algum tipo de qual é o desafio o número de pessoas que você fica numa noite beijei muito certo é algo que não é uma comparação mas ela não é desse modo haja vista o quanto que pessoas mais jovens elas têm como referência algumas pessoas mais idosas para alguma coisa um último exemplo meu eu uso barba sem tirá-la há 45 anos nunca eu tirei a barba nos 45 anos mais recentes eu estou na moda de novo eu não saí de onde eu estava e eu sou alguém que gosta de ouvir música em disco de vinil eu estou na moda de novo é quase a frase do relógio parado né isso aliás é de um professor de matemática chamado Charles Dodson cujo apelido era Lewis Carroll é dele essa ideia está ele era um professor de lógica e matemática e ele além de escrever o Alice no País das Maravilhas fez outros um deles é exatamente aquele que mostra qual relógio é mais exato aquele que está quebrado ou aquele que está funcionando o funcionando nunca dará a hora certa o quebrado dará a hora certa exatamente certa duas vezes ao dia se ele quebrou em 8 e 2 nas duas vezes do dia que for 8 e 2 ele estará certo o outro nunca é uma questão de critério mas que falta um pouco mais né de transgressão na nova geração sem dúvida porque a transgressão transformou em alguns momentos em quebrar coisas né não é um pouco mais do que isso né tem de sê-lo a minha geração tem uma admiração grande por pessoas que tem energia vital né nós até esquecemos que uma parte do que nós temos em larga escala especialmente tecnologia se deu sim com meninos na garagem né não só com aquilo que é a música de Seattle né nas garagens lá mas também no campo da tecnologia quando o Pedro I proclamou a independência ele tinha 22 anos ele morreu com 35 quando o Charles Darwin saiu a viajar no Beagle um brigue da Marinha Britânica e chegou até a América do Sul passou o estréio de uma grande subiu em direção a costa chilena ele tinha 20 anos o comandante do brigue Beagle o almirante Fitzroy mais tarde tinha 25 anos o que eu quero dizer com isso que a gente precisa cautela com o etarismo porque hoje se fala muito do etarismo em relação a pessoas com mais idade como eu mas existe o etarismo que é o preconceito em relação a pessoas mais jovens você tem o movimento todo preconceito é ruim tanto faz a idade você citou num determinado momento o grande o especial a Bujana Antônio Bujana a frase dele pra mim mais definitiva é a vida é tua estrague a como quiser Cortella pra gente encerrar temos aqui perguntas rápidas tá questões filosóficas pro Cortella então eu pedi aqui respostas rápidas curtas e diretas pra grandes dilemas aqui que a gente separou pra você tá o que é mais difícil pra um homem descobrir o sentido da vida ou o que a namorada quer pra jantar ambas as coisas porque muitas vezes o sentido pode ser exatamente você atender a outra pessoa e nem sempre é uma namorada viver na época da internet com todos os seus problemas ou antes da internet sem todas as suas facilidades as dores e as delícias elas vêm de vários lugares eu gosto daquilo que já foi em alguns momentos mas não tenho nenhum tipo de sedução pela mera novidade por isso algumas coisas do antes da internet bom é outras não o que é mais infinito a estupidez humana ou o trânsito de São Paulo a estupidez humana porque uma parte do trânsito resulta disso os franceses diziam quando vieram a São Paulo examinar o nosso trânsito que nós somos o único povo que eles conheceram que bate certo o que é bate certo você está indo com o carro você sabe que vai bater a pessoa que está chegando em você mas como você está certo você bate isso é sinal de estupidez quem é mais feliz o tolo de que nada sabe vive despreocupado ou a pessoa esclarecida que se preocupa com tudo a santa ignorância ela é mais ignorância do que santa alienação não é sinal de consciência uma pessoa que é feliz por nada saber ela não é feliz ela é alienada qual é a tarefa mais difícil explicar Kant para um estudante do primário ou impedir o Santos de cair esse ano ah o Santos sem dúvida aliás eu enxergaria tu no vestiário e diria quem cante seus males espante e para terminar aqui o que deixa um filósofo mais sábio Cortella ser careca ou ser barbudo você sabe que alguns daqueles que estão hoje no circuito alguns são só carecas outros são carecas e barbudos outros são só barbudos e alguns como é o meu caso porque há mulheres também dentro da atividade da filosofia mas no meu caso tem cabelo e barba ainda mas se raspar a cabeça aí já entra no pé que no entraria no circuito mas Aristóteles que é sem dúvida o maior filósofo da história ele não só era pequeno como ele claudicava ele tinha um problema numa perna e era gago né como diz a antiga filosofia não se encante só com a aparência e o aroma né se a gente recusasse as coisas pela aparência e o aroma ninguém comeria repolho e a gente viveria só de rosas Cortella um prazer enorme ter você aqui muito obrigado pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que te encontram redes sociais né a gente tem bastante coisas nas várias redes e pode encontrar tem lá o Cortella oficial Cortella com dois L's e vai encontrar e é bom né eu gosto de encontrar as pessoas especialmente porque quando elas convivem elas ensinam né outra pessoa é sempre uma ocasião né de aprendizado e às vezes de exibição muito obrigado você que ficou até aqui muito obrigado Cortella pelo seu tempo pelos seus todos os ensinamentos um grande beijo e até a próxima valeu